O Brasil vivenciou uma crise institucional, uma crise econômica que levou a maior recessão da nossa história e nós conseguimos enfrentar com as mudanças, com as transformações, com a diminuição do tamanho do Estado, enfrentar esse momento difícil. Balanço extremamente positivo e que foi apoiado e aprovado pela maioria da população, que nos reconduz agora para mais quatro anos. E o ambiente hoje é bem mais otimista para o futuro. O Brasil está vivenciando o momento de que nós devemos voltar a ter retomada de crescimento. O Brasil cresceu com 40 anos ininterruptos, faixas acima de 4% ao ano. No ano de 2015, 2016, 2017 e 2018 nós mergulhamos em uma das maiores recessões. Isso impôs a todos os entes, a todos os governos, fazer ajustes, reformular estruturas, enfrentar esse momento da crise. E agora a gente vê um ambiente muito melhor para os próximos quatro anos. E a meta estabelecida é aquilo que está no programa de governo. Buscar o cumprimento das nossas ações, os nossos colaboradores, aqueles que assumem junto conosco essa missão de transformar aquilo que nós apresentamos como propostas em realmente políticas públicas efetivas para a população de todo o Mato Grosso do Sul. E a gente está muito otimista com isso. O governador, apesar da expectativa de retomada do crescimento econômico, o Estado já assume, segundo o mandato, com dificuldades e perdas de receitas importantes. Que medidas serão tomadas para amenizar essas perdas e para manter o crescimento do Estado? Nós convivemos nos anos de 15, 16, 17, 18, com perdas de receitas. Quando você não tem crescimento econômico, você não tem ampliação e crescimento das receitas. A perda agora de não pagamento do fundo das exportações, em que nós vamos, todos os 27 governadores, buscar, porque esse é um direito dos Estados brasileiros, é fazer os ajustes necessários. É permanentemente buscar diminuir os gastos, controle de folha de pagamento, diminuição de gastos de contratos, o controle do custeio da máquina pública, e a busca daquilo que é de direito das receitas, para a gente transformar o equilíbrio econômico em políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Então, o desafio é transformar aquilo que nós propusemos na eleição em efetivamente políticas públicas no dia a dia, que vão, com certeza, ajudar a melhorar a vida das pessoas. Você colocou alguns pontos aí, desafios, a máquina, a política de pagamento também, desses quais o senhor acha mais urgente de tomar medidas breves também, rápidas, para resolver isso? A maior urgência, com certeza, é no maior gasto, que é o gasto com o pessoal. Então, se você tem no maior gasto, e o Estado está hoje no limite prudencial, é buscar mecanismos para nós diminuirmos o gasto com o pessoal, principalmente na convocação de cargos em comissão, na diminuição de alguns contratos e algumas terceirizações, buscar isso. Segundo ponto, que é muito importante, é o equilíbrio e a melhoria das compras governamentais. Então, melhorar a eficiência das compras governamentais. Nós estamos propondo já ao novo governo que assume hoje algumas atas nacionais, na área de saúde, na área de segurança pública, para que a gente possa compartilhar uma compra governamental, Estados e governo federal, em áreas que são realmente extremamente importantes. Então, são duas ações que serão implementadas imediatamente. Amanhã nós teremos uma reunião já com uma parte da equipe de secretários, e ali vai compor outra parte com os presidentes de fundações. para nós implementarmos isso como realmente uma necessidade. Mostrar a importância do controle com o gasto com o pessoal, e principalmente a busca da eficiência na melhoria das compras e do custeio governamental. Segundo, a segurança e saúde, o que mudança e saúde também se empolgou? A saúde é a finalística, finalizar. Nós tivemos agora, no dia 31, no dia 28, já depósito do pagamento do Hospital Regional da Grande Dourado, que foi depositado efetivamente o financeiro por parte do governo federal, finalizar essa estrutura regional de saúde, é para aproximar a saúde mais próximo nas regiões e das pessoas. A continuidade da caravana, que continua para a gente poder ir diminuindo a fila enorme de pessoas que aguardavam. Segurança Pública, vamos ver qual a política de fronteira implementada pelo governo federal. Mato Grosso do Sul é reconhecido o terceiro estado mais seguro do país. Diminuímos os indicadores de violência no ano de 2018, e a busca incansável para implementar as políticas na área de segurança, para dar mais tranquilidade a toda a nossa população. e não deixar da cobrança, principalmente, da parceria que nós queremos, governo federal, nas fronteiras do Mato Grosso do Sul com Bolívio e com Paraguai. O senhor falou sobre o programa de emprego, de política de emprego para jovens, uma entrevista na Rádio Maracajú, e também a criação de políticas públicas e emprego para mulheres vítimas da violência. Seria o mesmo projeto? Como é que é isso? A lei de incentivos ampliando a oferta, o primeiro emprego para a juventude. Então, a empresa que der o primeiro emprego ao jovem, ela vai ter um incentivo diferenciado. E a empresa amiga da mulher. Hoje nós temos muitos casos de violência contra as mulheres, e muitos dos casos é porque a mulher se sujeita a ficar sobre a violência doméstica, com medo de não conseguir se sustentar, muitas vezes, dar condições de dignidade aos seus filhos. Então, você obrigar que parte dos incentivos fiscais possam ser transformados em políticas públicas para as mulheres, também é uma prioridade nossa. Nós vamos formatar isso na lei de incentivos, e aquelas empresas que determinarem parte dos empregos aos jovens e às mulheres vítimas de violência, terão diferencial dos incentivos fiscais ofertados pelo Mato Grosso do Sul. Em relação ao governo federal, em relação ao governo federal? A prioridade do governo federal é, primeiro, a parceria na área de segurança pública, porque as fronteiras do Brasil estão escancaradas. Então, o governo federal, que assume hoje também, deve ter uma política efetiva de controle das fronteiras. Essa é uma prioridade. As parcerias que nós já temos, principalmente na área de saúde. Nós temos uma proposta do reajuste da tabela SUS, que vai ser buscada pelos 27 estados brasileiros. Nós temos essa cobrança do fundo das exportações, que não foi pago pelo governo que está finalizando. E nós vamos buscar, todos os 27, o ressarcimento disso, que faz muita falta. E uma parceria, ninguém governa sozinho. Se nós tivermos uma parceria, municípios, estados e governo federal, com certeza nós vamos efetivar uma implantação de políticas públicas melhores para a população do Mato Grosso do Sul. Governador, o governo federal passará a ter dois ministros do estado. De que forma isso pode servir como ponte para viabilizar novas medidas favoráveis ao Mato Grosso do Sul? Olha, é inédito, né? Nós termos dois ministros em pastas tão importantes. O ministro, ele é do país. Mas eu não tenho dúvida que terão um olhar para Mato Grosso do Sul. Tereza Cristina, ontem falei com ela, e o Mandetta, estão extremamente otimistas na posse, hoje e amanhã, na transmissão de cargo. E com certeza eles vão implementar algumas políticas públicas a nível Brasil, mas sem deixar de ter um olhar especial para Mato Grosso do Sul. A gente está muito confiante nas parcerias que nós podemos construir. Na área de saúde, na área da produção, da agricultura familiar, no apoio aos assentamentos e ao pequeno agricultor, e que também em outras áreas que são estratégicas. O governo tem que ser parceiro das políticas públicas que estão dando certo. E se a gente implementar, governo e federal, e os estados brasileiros, algumas políticas compartilhadas, eu não tenho dúvida que nós teremos sucesso aí em melhorias para a nossa população como um todo. Governador João Doria prometeu hoje na posse que haverá uma aproximação maior com a Assembleia Legislativa de São Paulo, uma visita por mês à Casa Legislativa. O senhor pretende essa aproximação aqui também no Estado? Olha, aqui nós tivemos uma ótima relação com a Assembleia Legislativa. A gente é muito grato à confiança e ao apoio que a Assembleia nos deu nessa legislatura que encerra agora a final de janeiro. Nós tivemos praticamente todas as reformas estruturantes, com leis, com emendas constitucionais, aprovadas pela Casa, numa sintonia enorme. O que a gente vai buscar pós a pós, no dia 1º de fevereiro? A mesma metodologia de trabalho, é atender a políticas, as bases de apoio parlamentar, com políticas públicas, com apoio aos 79 municípios, e mostrando a importância de nós termos essa relação. Eu sou muito grato ao apoio de todos os poderes constituídos no Mato Grosso do Sul, que durante esses quatro anos foram extremamente parceiros da governabilidade, da transparência nas nossas ações, da independência, mas acima de tudo uma harmonia existente. E essa harmonia a gente vai buscar com a próxima Assembleia, que vai assumir aí no final do meio de janeiro, início de fevereiro, para que a gente possa ter o mesmo desempenho desses quatro anos que nós estamos finalizando agora. Pessoal, obrigado.